Mais um gol na rodada Lindo o lance, olha o toque pro meio, vai pintar o gol GOOOOOOOL Do Corinthians Lucas Martins Gelado, gelado Levi, Lucas Pro Levi, devolveu pro Lucas E agora não teve PH que desse jeito Tá pedindo o Neguinho a bola pra ele Ele ajeitou, puxou pra canhota Que golaço GOOOOOOOL Neguinho É do Pato Ao primeiro tempo que é natural, joga fora de casa Tem toda essa situação, obviamente, de não estar tão acostumado E lá vem o Xaropinho GOOOOOOOL Do Santo André Tem gol em toda a rodada da LNF O Xaropinho aproveitou o vacilo da defesa do Moarama Fez o design ofensivo Fez o gol Falou Santa Catarina na LNF Patipa com seis equipes Olha a pancada Que baita golaço GOOOOOOOL Marcação, né? Do retorno defensivo Vai lá Olha o Eder girando Batendo Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Eder Lima GOOOOOOOL